O Nova 027 na sequência do Nova 013 Segue como número 2, se acompanha no tráfego Via taxa e Romeu, uniforme Yankee Após 012, direita Voltou a 3674, com frequência do Brasília Com quantas milhas, um minuto para descida Se a gente desfazia, cumpriu as restações da carta Limitado a 1 1 4 0 Desse limite da 1 1 5 0 Aplausos 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 Tem opção pela 1 1 1 Aplausos 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 pouso, pulo, pulo, direita, o vento é o 090º com 059 pouso, no olho, direita, onde eu até estava fecho bom entretanto, 1090º, eu vou nascar mais tarde O TUD 703, essa é a identificação, papel 350, doutor vigilância, não conteste, o Mundo 305, agora controle São Paulo, e o Mundo 34, decimal 9, pode ir com o controle São Paulo, o ILS para o Monhas, não conteste, o Dante chamou o Centro Brasília, confirmou a tribula. O Centro Brasília está no 302 antes da cidade, 302, nessa via, cumprindo as restrições da Carta, limitado ao Mundo 70. 10, envia um 70, limitado ao 70, 302. 1, 1, 2, 0, 5, 9, livre ao 330. de 100 5 é Livre Pouso na A32, Bairro de Porto do Sol Brasil, está na 3022, permanece um milhinho na praia Afirmo Obrigado Obrigado Afirmativo 7566, sem identificação, livre acessor 340 Opa Tango, Índia Tango Tango, Livro Ativa em Brasília Sente o Índia Tango Tango, sem livre taxa que via Guilho, Hotel Quebec, até o setor de hangares Guilhotel Quebec, até os hangares, obrigado O Home Cockpit Brasil 0220, tem condições de ocelo 3A, 1, 1 esquerda e LF Yank Está firme, já preparado Feito a porta ideal de descida Tem portal 080 Sandris P74, informação de tráfego, na sua presente em duas horas O tráfego está afastado, 30 milhas, está mantendo o 1-4-0 a devida faixa de comunicação Distrito a porta ideal de descida eELLEC que não há visão do terceiro 2021 Aprovisão tenham feio Direito a porta 2-3-2-47 quâenta Direito müssen que permitam Dual 2-0 a passura Aprovisãogio e Mun için a continue Antes queestre dese kritalizam Apovisãochanvezca 3.444, 3.444, desça limitado, 1.90 Gol de 703, Brasília Preparado para o procedimento de esvade com alfa, transição OP, que é pista 1.6, aguarde para Ialex Avole Machale, tem livre taxi até o setor de Angali, lá tem escuta do centro brasileiro, tem um corte dos motores, graças pela colaboração Valeu, obrigado, até a volta O TAM 3674, para evitar conflito com o tráfego, tem condições de igualar a luva lá da presente descendo para 7.000 pés? Relativo 7.000 pés Relativo 7.000 pés Atenção Brasília. 3022, persiga. 3022, informação de tráfego com o H738 na 40 milhas, na presente duas horas. Está nivelado no 1-4-0, é uma área com dificuldade de comunicação e orientação. Vou ter que desviar o senhor a partir da presente pra voar direto do Lúvila, descendo para o 1-5-0. Ciente direto do Lúvila, no 1-5-0, o TAM 3-2-2. Brasília 374, solicita. Meu nome é o Brasília, confirme. 3674, solicita. 3674, prosiga. Desce, autorizado, vai expir para a 5-0, pra voar direto. 47pis, de ruijão, acima do Lúvila. Já está chegando. Dima do Lúvila. 1871. 2431. 2531. 2231. 2231. 2231. 2231. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL